Olá, eu sou o Bob. Olá, eu sou o Bob. O Bob original. Já vai assim, mas não. Espera aí, eu vou mostrar meu amigo Minho. Estamos entrando nesse local. Vou fazer um vídeo do Minho Altanina. Enquanto isso, fica com o Bob escondo. Olá, eu sou o Minho Altanina. O próprio. Eu vim aqui para falar para vocês que o Bob foi informar que o mundo é melhor do que tudo. Mas viver é a coisa melhor do mundo. Eu estou gravando esse palco em toda a eternidade. Olá, futuro! E eu... O Dasha, pode filmar ele imprimir no computador? O Dasha, pode filmar ele imprimir no computador? Aquela mulher. Ou você não dragged a pedre de paradeiro ou Raquel. Aquele mini sufotado tem que ficar... A minha vida é o sacanagem lá. Um show lá filha. Um show em Guarajuba. Alô? Vamos entrar do quarto de brinquedos. Aqui está cheio de brinquedos. Cavalinha de pau. Esses são cristais. Porque não tem mais que viro de tal. Essa aqui tem chocolate. Tem até fresquinha. Eu sou um chocolate, não estou fazendo um vídeo, olá, eu sou um chocolate, estou feito para comer, eu sou um chocolate, cocô africano, guiquiti, cocô africano. Eu já estou bem feito do chocolate.